Disse Guimarães Rosa que minas são muitas, porém, são poucos aqueles que conhecem as mil faces das gerais. Entre a colônia e a república, a busca do esplendor que brota deste solo, até então, sob os cuidados dos índios, fez história. Essa primeira população deu o primeiro sentido de Minas Gerais como terra-mãe. Aqui veio um segundo momento, uma nova povoação, uma povoação de sangue lusitano, que veio em nome da coroa lusitana para difundir a fé e buscar riquezas. Tinha, portanto, o português, que aqui veio, duas missões. Uma missão nitidamente política de expansão do império português. E uma missão tipicamente religiosa de expansão da fé cristã. Diamantina e Congonhas registraram a passagem desses exploradores. A herança da religiosidade portuguesa ainda é presente nessas cidades, mas faltam boas referências a respeito de alguns desses homens. O padre Antônio relatou, assim, o comportamento e o preço pago por eles. Os moradores das minas morriam de fome, com as mãos cheias de ouro. Se por um lado era clara a exploração, por outro, foi por conta dela que muitos vilarejos se desenvolveram. O ouro foi descoberto não só onde hoje é a sede de Mariana, mas também em vários cursos d'água. Portanto, vários arraiais foram formados e que posteriormente se tornaram distritos de Mariana. Também descoberto o ouro, a montante, onde hoje está localizado o ouro preto. O surgimento de ouro preto é simultâneo com o de Mariana. Entretanto, em 1711, o arraial já havia se desenvolvido tanto que o rei de Portugal o elevou à condição de vila. Mas tudo o que começa, um dia termina. Já com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, o território do Brasil sofreu inúmeras alterações. A atividade mineradora perdeu força, o café passou a ser um principal produto de exportação no Brasil, e com isso os estados de Minas, Rio e São Paulo ganharam no cenário interno uma certa importância. Minas ganhou fama não só pela produção agrícola ou pela arte sacra, também por sua defesa da justiça. Desde a agitação dos mineradores contra a cobrança de impostos, desde o motim da fazendeira Maria da Cruz, desde a guerra dos emboabas, a revolta liderada por Felipe dos Santos, a revolta do São Francisco liderada por Nunes Vieira, a revolta contra a obrigatoriedade da fundição de ouro nas oficinas reais em Vila Rica, desde a Inconfidência Mineira, ou mesmo a revolta de 1842, Minas Gerais foi protagonista dos grandes feitos políticos que consolidaram a nossa nação e a nossa gente. Uma gente com enorme capacidade criativa, que não fica para trás em nada. Afinal, mineiro não perde trem. Desde os finais do século XVII, quando da descoberta de ouro de aluvião, até finais do século XVIII, quando da Inconfidência Mineira, em aproximadamente 95 anos, nós saímos daquilo que a civilização europeia diria barbárie para aquilo que Afonso Arino disse ser a civilização mineira, quando já tínhamos poetas do quilate de Cláudio Manuel da Costa, pintores do quilate de Mestre Taíde, escultores da estirpe de um aleijadinho, já tínhamos mesquita na música, já tínhamos educandário, que era coisa rara, já que o primeiro do interior do Brasil foi o seminário de Mariana, enfim, tínhamos aquilo que o velho mundo demorou mais de mil anos para conseguir. A lista de personalidades se espalha. Da fama de Dona Beija, em Araxá, a Três Pontas, terra adotiva de Milton Nascimento, que depois voou de Belo Horizonte para o mundo. De Pelé, que colocou três corações no mapa, a Chica da Silva, que revolucionou o cerro. Esta última, aliás, uma cidade que encanta os olhos e o paladar, e fascina pela relevância histórica. Além de reconhecida pelas riquezas e pela produção de queijo, a cidade do Cerro também tem uma característica curiosa, a vocação jurídica. Aqui nasceram os ministros do STF, Sayon Lobato, Pedro Lessa e Edmundo Lins, e a ministra do STJ, a Suzete Magalhães. A cidade também é berço de diversos magistrados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Alguns fazem questão de guardar lembranças das paisagens que são retratos da própria história. Quem não teve essa ideia, pode recorrer aos museus, que mantêm iluminadas as páginas dessa obra viva para as gerações futuras. Trajetória de um Estado que virou motivo de celebração. Nós temos a data magna do Estado, que é 21 de abril, que se comemora o Dia de Tiradentes. Nós temos o Dia de Minas, que se comemora 16 de julho, a cada 16 de julho, que também é um dia consagrado à Nossa Senhora do Carmo. E nós temos também o Dia dos Gerais, que é o dia 8 de dezembro, que se comemora o Dia dos Gerais consagrado à Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Promulgada a Constituição da República de 1988, instalou-se a Assembleia Constituinte Mineira, Assembleia que promulgou, já no ano seguinte, 1989, a atual Constituição de Minas Gerais. E o artigo 256, inciso II, tornou norma constitucional o Dia de Minas. E com isso nós temos a felicidade de dizer que Minas Gerais, farol de cultura, não só para a nossa região, mas para todo o Brasil, tem o seu dia, e seu dia muito bem comemorado.